Ao longo da história humana, houve referências e menções de cidades incríveis em todo o mundo. Mas mesmo nos tempos modernos, usando técnicas arqueológicas de última geração e imagens de satélite, elas nunca foram descobertas. Essas cidades são muitas vezes consideradas perdidas. Embora haja debate sobre se elas realmente existem, pistas e histórias foram passadas por muitos povos e culturas diferentes. A região da Capadócia tem um passado incrível, rica história, templos e cultura. Mas, localizada no centro da Turquia, a Capadócia é uma das paisagens mais exóticas do mundo. Em 1963, Omer Demir descobriu quase acidentalmente um buraco profundo, cerca de 30 quilômetros ao sul de Nevsehir, na Turquia. Derincuio, em turco. Disse que sua atenção foi atraída para uma galinha que desapareceu de repente de uma fenda na terra. Omer Demir começou a cavar e encontrou uma galeria muito íngreme que levava ao subsolo. Ele entrou com uma lanterna e encontrou degraus, passagens estreitas, alcovas cortadas na rocha e poços de ventilação. Embora algumas passagens tenham sido preenchidas ou fechadas de alguma forma ao longo do tempo, logo ficou claro que não se tratava apenas de uma simples caverna subterrânea. De fato, intensas escavações arqueológicas permitiram descobrir que o buraco profundo era, na verdade, uma cidade real enterrada. A cidade subterrânea está espalhada por vários níveis. Encontramos outros poços e outras galerias mais profundas, algumas das quais podem ser cercadas com paralelepípedos. Então imaginamos Derincuio como um santuário, mas à medida que a pesquisa avançava, percebemos que o sítio era muito importante para ela. Além dos alojamentos, extensas escavações descobriram armazéns, adegas, lojas e enormes salas com tetos abobadados. Sem dúvida usados para o ensino, a cidade também possui uma igreja subterrânea de 65 metros de comprimento, além de outros espaços isolados possivelmente estábulos. A Derincuio agora tem uma área total de 4 quilômetros quadrados. Existem mais de 100 masmorras, das quais apenas 37 foram abertas. A cidade subterrânea de Derincuio tem 85 metros de profundidade com mais de 60 portas que ligam as casas ao pátio. E é composta por cavernas, estábulos, armazéns, cantinas, igrejas, escolas, salas e adegas. Estima-se que mais de 20 mil pessoas possam ficar confortavelmente lá. A localização e construção das passagens ocultas, os dutos de ventilação, a largura das galerias, tudo foi pensado e parecia não ser uma solução temporária, mas sim montada em uma emergência. No entanto, mostra que o povo de Derincuio vivia com medo de perseguição e era uma fortaleza real, que poderia manter qualquer inimigo à distância, seja um povo ou o próprio frio. Uma hipótese levantada pelos cientistas é que os habitantes originais do local se protegeram da idade do gelo há 12 mil anos, já que a temperatura dentro da caverna era sempre em torno de 13 graus, independente do clima da superfície. O mundo foi praticamente explorado em sua totalidade. A Antártida já está sendo estudada. Através, estamos cada vez mais fundo no oceano. Os picos mais altos já foram alcançados. No entanto, ainda existem cantos que permanecem um mistério. As oportunidades de pesquisa moderna são amplas e variadas, com acesso a mais recursos e informações do que nunca, fazemos novas descobertas em um ritmo cada vez maior. Algumas das descobertas mais surpreendentes são feitas enquanto se procura outra coisa, como foi o caso de uma caverna inacreditável que foi descoberta. Hoje vamos dar uma olhada no que os cientistas encontraram dentro desse sumidouro. Cientistas encontraram todo um novo mundo. Ao sul da China, dentro de um enorme sumidouro. Cerca de 230 metros de profundidade e possui árvores muito altas e antigas, vegetação rasteira, densa e muito provavelmente também possui vida desconhecida pela ciência. Um novo mundo? A descoberta surpreendeu a equipe de espeleólogos, que estavam explorando o sumidouro, que dizem compará-lo a um mundo totalmente inexplorado. A equipe chinesa desceu às profundezas em 6 de maio, encontrando três entradas para cavernas no abismo, que ultrapassa 300 metros de comprimento e 150 metros de largura. Chen Lixin, líder da expedição, afirmou que não ficaria surpreso se espécies desconhecidas existissem dentro das cavernas. Um buraco tão grande quanto este na região autônoma de Guangxi é chamado de Chiangkeng, um nome que significa bem celestial, em mandarim. A abertura repentina de dolinas no solo é uma característica da topografia cástica, uma parte endêmica da paisagem local. Gradualmente, a água ácida esculpe túneis cada vez maiores no leito rochoso, que se transformam em câmaras semelhantes a cavernas. Depois, o chão simplesmente cai, abrindo o sumidouro. Diferentes fatores, como clima, local ou geologia, afetam a aparência. E isso foi explicado por George Venni, especialista internacional em cavernas, além de ser diretor executivo do Instituto Nacional de Pesquisas em Cavernas e CERTs dos Estados Unidos. Este sumidouro específico não é o único novo mundo. Há uma caverna no oeste do Texas que tem muitas samambaias tropicais, graças a morcegos migratórios que carregam esporos de samambaias da América do Sul e Central. Por centenas de anos, tem havido a crença de que existe outro mundo abaixo da superfície. A comunidade científica sustenta que a Terra é uma série interrupta de camadas e magma líquido, em torno de um núcleo quente e denso, feito principalmente de ferro e níquel. No entanto, nem todos estão convencidos. No século XVII, algumas das principais mentes da ciência propuseram a teoria da Terra Oca. Ainda hoje, essa hipótese tem defensores que tentam comprová-las com livros, páginas da web e até expedições organizadas. No momento, só temos que esperar por mais pesquisas sobre esse novo mundo encontrado na China, além de estar preparado caso novas espécies sejam descobertas. Nosso mundo está mudando constantemente, para melhor e para pior. Como descobrimos cada vez mais ou mais sobre o mundo, nosso passado e o que mais está lá fora? Vamos contar três descobertas interessantes que você pode ter perdido. Enquanto muitos de nós já ouvimos falar para aqueles de nós que não são muito fãs de história, lhe daremos um lembrete. Hoje, analisamos o que os cientistas encontraram na selva amazônica. Uma descoberta recente feita por uma equipe de arqueólogos revelou os restos de uma antiga civilização desconhecida no Equador. A equipe de especialistas russos, equatorianos e japoneses localizou o depósito em Real Alto, em Santa Helena, Equador. Fragmentos de vasos de cerâmica e outros artefatos de 6.500 anos que pertencem a uma civilização desconhecida. O artigo foi publicado na revista científica Antiquity e menciona que os arqueólogos encontraram as peças a uma profundidade de 75 centímetros e 1 metro. A análise do espectrômetro de massa e radiocarbono revelou que a cerâmica data de 4.640 a 4.460 a.C., época que coincide com a primeira etapa da cultura Valdívia. Esta é uma das culturas mais antigas da América e trabalhou com cerâmica. Suas criações, atualmente, são simbólicas para o Equador. No entanto, as novas descobertas são resultado de uma técnica muito diferente. Isso levou à descoberta de uma composição decorativa totalmente diferente do estilo Valdiviano. Os fragmentos cerâmicos de São Pedro são muito semelhantes a outras peças encontradas no passado. Estes foram descobertos no Real Alto e em outras escavações que datam da década de 1980. No entanto, nenhuma das descobertas pode ser atribuída a qualquer cultura conhecida. Como resultado disso, os especialistas acreditam que seja uma civilização desconhecida de Valdívia, que nasceu e se desenvolveu na costa do Pacífico do Equador. Nas próximas escavações, tentarão encontrar mais objetos dessa nova cultura, o que poderá se mostrar com mais precisão qual foi o seu desenvolvimento. Evidências muito mais antigas? Da mesma forma, os arqueólogos também acreditam que peças de cerâmica ainda mais antigas podem ser encontradas. Isso revelaria se a cerâmica foi inventada na América do Sul na mesma época em que ocorreu em outras partes do planeta, ou se foi trazida para o continente. Esta descoberta foi feita graças aos esforços arqueológicos da Universidade Federal do Extremo Oriente de Vladivostok, na Rússia, do Instituto S.B. Ras de Arqueologia e Etnografia, na Rússia, da Escuela Superior Politécnica del Litoral, no Equador, e da Universidade de Tohoku, no Japão. Esses mesmos especialistas já haviam participado da descoberta de restos humanos de 6 mil a 10 mil anos, que foi feita no cantão de Atahualpa. Essa descoberta, mais uma vez, alimenta a teoria de que uma civilização desconhecida, ou que várias outras culturas que não aparecem nos registros históricos, existiram em diferentes partes do mundo.